Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu e hoje eu vim aqui pra falar de Wicked, a história não contada das bruxas de Oz Wicked é um musical, né, da Broadway, que conta a história das bruxas de Oz, do México de Oz, claro E esse musical está em cartaz aqui em São Paulo desde... abril? Não, desde fevereiro, sei lá Desde o começo do ano, faz tempo já, que faz uns meses que já está em cartaz e que eu estava agoniada, que eu não vi ainda Mas consegui comprar pra ver e assistir o musical duas semanas atrás E eu tenho muitas coisas boas pra falar desse musical pra vocês Bom, desde que eu soube da existência desse musical, que é muito famoso lá fora, que fez muito sucesso Eu sempre quis assistir, mas ainda não tinha vindo pro Brasil com produção da Broadway, né Deve ter rolado alguma adaptação, alguma coisa de outros grupos de teatro, mas eu nunca assisti E aí quando eu vi que ia vir pro Brasil, pro teatro, aqui pra São Paulo, no Teatro Renault Eu fiquei mega empolgada, falei, preciso ir, se eu não for, eu nunca vou me perdoar E fui, e amei, e queria ir de novo, e recomendo pra todo mundo Se você for de São Paulo, e não foi ainda ver o musical, vá agora, é sério, gente, é muito bom, vale muito a pena Muita gente fala, ah, mas é meio caro isso aqui Tá, tem vários lugares, né, cada lugar você tem um valor O lugar mais próximo, é mais caro, enfim Você consegue ir, tipo, mais atrás, pagar mais barato Você vai ficar um pouquinho mais de trás, mas você vai tá lá, vai viver essa experiência E vale a pena, entendeu O meu ingresso foi o segundo mais barato Porque, assim, o teatro tem a parte de baixo Ele tem o setor da frente da parte de baixo E o setor de trás da parte de baixo É o mais caro O médio Aí tem a parte de cima, que tem o setor da frente e o setor de trás Que aí tem o mais barato, que é atrás E o médio mais barato, que é mais da frente O meu foi esse da frente e da parte de cima E também tem os camarões, que são as laterais E o lugar que eu fiquei, eu achei muito bom Achei que valeu muito a pena Eu preferi, inclusive, olhando o teatro e pensando, tipo, na minha cabeça Como seria ficar em outros lugares Eu acho que é mais vantajoso você ficar na parte de cima da frente Do que na parte de trás e embaixo E a parte de trás e embaixo é mais cara Só que é plano, então eu acho que é melhor ver de cima do terceiro preço Acho que vocês entenderam o confuso que eu fiz Mas, enfim, o meu ponto é É possível pagar um preço razoável e assistir de boa, entendeu? Você não precisa se matar, pagar o mais caro Achando que é o único lugar que presta Não, o teatro não é tão grande assim A expansão de lugares, né? Então dá pra você assistir de qualquer lugar que você tiver de boa Melhor você comprar na parte do meio Também é uma dica, eu fiquei mais no meio E aí não tem interferência de valor, né? Se você comprou o setor, tal, você pode escolher Eu no canto, eu no meio, depende de quando você for comprar E se tem os lugares Mas é claro, se você puder comprar o setor mais lá na frente E que você fique bem perto Que é mais caro tudo, é bem melhor, né? Eu queria ter comprado isso, mas não deu Mas, enfim, é possível assistir com um orçamento menor Eu sou apaixonada pelo Mático de Oz, né? Eu tenho várias edições do livro É um clássico e eu amo E eu descobri que... Assistindo esse musical, eu descobri que eu não sabia muita coisa do universo de Oz Que eu não sabia nada sobre as bruxas de Oz As bruxas de Oz são Glinda, a bruxa boa E Elphaba, a bruxa má E quando a gente lê o Mágico de Oz A gente fica contra a Elphaba Porque a Dorothy chega lá E a missão dela é matar a Elphaba Eu não tô dando... Ah, tô dando spoiler sim De... De o Mágico de Oz O clássico Mas eu acho que a maioria de vocês já leu Se não leu ainda Me desculpa Mas não vai dar pra fazer esse vídeo Sem dar um spoilerzinho do Mágico de Oz Eu vou fazer o máximo Pra não dar nenhum spoiler de Wicked Mas tem uma parte que... Talvez eu precise falar Mas eu aviso É... E eu descobri que eu não sei nada sobre elas A gente fica contra a Elphaba o tempo inteiro Lendo o Mágico de Oz E cara, eu me senti muito mal Depois que eu ouvi o musical Porque a Elphaba tem uma história Antes do Mágico de Oz Que é incrível E é essa história que a gente vê nesse musical É... O nome do musical é a história não cortada das bruxas de Oz Das duas E sim, tem muito das duas Mas a principal aqui é a Elphaba É mais sobre ela Porque a Glinda a gente já sabe que ela é legal Né? Tipo, no Mágico de Oz ela é da hora Ela é boa E isso não muda muito, tá? A gente descobre muito depressão Na ideia dela antes A gente acaba se irritando muito com ela Aqui nesse musical Porque ela é bem chatinha Mas ela não é muito diferente Do que a gente viu no Mágico de Oz Existem alguns detalhes Que são meio problemáticos Na Glinda Porque vendo o Wicked Ela me parece muito egoísta E ambiciosa Mas ela faz outras coisas também Que compensam isso Então eu não sei muito bem o que achar da Glinda Mas eu sei que ela não é a personagem tão querida Que eu achava que ela era E que eu não gosto tanto assim dela Mas no Mágico de Oz isso não é explorado Então eu não sei porque a gente gosta tanto dela É porque ela é dita como boa A Elphaba como má E a gente simplesmente acredita Sem saber o que aconteceu antes E aqui é onde a gente descobre o que aconteceu antes O Wicked começa com uma cena Pós Mágico de Oz Depois que a Dorothy mata a Elphaba A Glinda tá lá conversando com o povo de Oz Falando que tá tudo bem O mal se foi Feliz com um sorriso na cara E alguém pergunta pra ela Mas Glinda, é verdade que vocês duas eram amigas? E a Glinda fala Bom, é E aí ela conta a história De como elas se conheceram E do que aconteceu As duas estudaram juntas na faculdade Elas começaram se odiando muito Inclusive tem uma ceninha rolando no Facebook Da Ticket for Fun Que é a empresa que tá vendendo os ingressos É uma ceninha de uma música que elas falam Ódio Nananana Eu só sinto ódio, tá? Que é tipo das duas Os sentimentos das duas Uma com a outra Eu não sei direito a música Mas é uma ceninha que tá rolando por aí Então não é... Não tô contando nada muito absurdo E é muito legal ver as duas na faculdade É entender um pouco da personalidade de cada uma E o quanto uma cresce com a amizade da outra Conforme elas vão se conhecendo melhor E a Elphaba é uma personagem que quebra muitas coisas pra gente Que mostra muitas coisas pra gente Porque ela sofreu muito preconceito Ela é verde A gente já sabe disso Só que lendo o Mágico de Oz A gente não fica... Não para pra pensar Nossa, será que ela tá sofrendo preconceito porque ela é verde? Porque no Mágico de Oz Tem muitas criaturas de todos os tipos ali naquele universo Então é normal ter uma pessoa verde Só que não Porque quando a gente assiste o Wicked Ela nasceu diferente mesmo Não existia ninguém verde E ela nasceu verde E todo mundo discrimina a coitada da menina E ela se sente mal Ela se sente horrorosa Ela não tem nem um pingo de confiança nela mesma E ela é muito boazinha Ela é muito humana Ela quer ajudar Tudo na vida dela é a irmã dela Ela tem que ajudar ao máximo Porque ela se sente culpada pelas coisas que aconteceram Sendo que ela não tem culpa alguma E só que o jeito que ela foi criada O jeito que ela viveu Com as pessoas falando dela Com a família falando dela Dá pra entender o porquê que ela se sente culpada Porquê que ela se sente horrorosa Porque ela ouviu isso o resto da vida dela A vida dela inteira, no caso E aí quando ela entra na faculdade Quando ela conhece a Glinda Ela começa a perceber outras coisas sobre ela mesma A Glinda que é toda metidinha, chatinha E é toda carismática Todo mundo ama a Glinda Ela é popular E ela acha que ela é Nossa senhora, é a melhor do mundo Só que ela tem coisas boas também E a amizade que ela constrói com a Elphaba Faz com que cada uma aprenda Coisas boas de si mesmas Que elas não sabiam E acabem deixando de lado Algumas outras coisas Que elas não são tão boas assim Claro, elas não ficam perfeitas pra sempre Mas elas aprendem muito uma com a outra O musical tem muitos atores Muitos personagens São todos maravilhosos Só que o foco são as duas A Glinda e a Elphaba Então não tem como falar do musical Sem focar nas duas Sem dar maior atenção pras duas Elas são maravilhosas Inclusive eu preciso falar das atrizes Elas são incríveis A atriz que faz a Elphaba Se chama Mira Ruiz E a atriz que faz a Glinda é a Fabi Bang Eu não sei se pronuncia assim o nome das duas Mas eu deixo aqui embaixo escrito E vocês devem estar vendo fotos delas por aí Maravilhosas Eu tô seguindo as duas no Instagram já Porque eu virei fã E elas são incríveis E elas cantam maravilhosamente bem As vozes são maravilhosas E elas me conquistaram por inteiro Além da história As duas são incríveis Todos os atores são incríveis O elenco é incrível A banda é incrível A orquestra, né? E enfim Eu tô apaixonada por esse musical Bom, sobre a história Eu vou falar só isso mesmo Porque senão pode ser que eu conche alguma coisa Que eu não devo A história é mega surpreendente Pra quem é fã do Mágico de Oz Fica, meu Deus Se apaixona mais ainda E desconstrói coisas que a gente tinha De lá de trás da leitura do Mágico de Oz Percebe outras coisas E uma conclusão que eu cheguei Que eu não vou falar o porquê Senão pode estragar a experiência de vocês Mas eu cheguei à conclusão De que a Elphaba é a personagem principal Do Mágico de Oz E eu posso fazer um vídeo falando só disso Mas eu acho que não compensa Mas comenta aqui embaixo Se vocês já assistiram Se vocês também acham isso E o porquê Porque é maravilhoso Perceber as coisas que ela faz Se não fosse a Elphaba O Mágico de Oz não existiria Não teria todos os personagens Não teria acontecido o que aconteceu A culpa de tudo o que aconteceu No Mágico de Oz É da Elphaba Logo, ela é a personagem principal E isso a gente só percebe A gente só descobre assistindo o Wicked Eu descobri que tem um livro de Wicked Eu não sabia Eu não tenho Não li Mas alguns de vocês podem ter lido já Então vocês já sabem o que acontece Comenta aqui também o que vocês acham E eu vou comprar esse livro logo Porque eu quero muito ler Sobre a montagem do musical Não existe defeito também É Broadway, né gente? É perfeito Todos os efeitos são maravilhosos O cenário é maravilhoso O fim do primeiro ato do musical É assim De encher os corações É uma cena maravilhosa Incrível De jogo de luz De equipamento que eles têm E de presença de palco Da atriz Da Miriam Ruiz Que faz a Elphaba É incrível E a peça inteira é incrível Tem um jogo de luz maravilhoso Tem um cenário maravilhoso Tem efeitos maravilhosos Não existe defeito Pra colocar aqui Apesar que a peça seja das duas bruxas A Elphaba é o foco aqui É mais sobre ela que a gente vai ver mesmo Sobre a história de vida dela E a gente descobre até o último segundo Uma coisa nova Que a gente não sabia Sobre a Elphaba E sobre o Mágico de Oz Enfim Wicked virou um dos meus musicais preferidos Uma das minhas peças de teatro preferidas Eu não sei colocar em uma ordem As peças de teatro que eu mais amo Porque não tem como comparar uma coisa com a outra Sendo que são propostas super diferentes Grupos e estruturas totalmente diferentes Mas cada uma tem o seu valor E Wicked com certeza Tá na minha listinha de preferidos Então é o meu coração de um filme especial Só que é uma droga ver uma peça da Broadway Assim de teatro Porque aí a gente fica Eles demoram um ano pra trazer uma coisa nova Assim na teoria né Porque o Rei Leão ficou tipo Mais de um ano sem cartaz Se não me engano Mas aí a gente fica pensando Meu Deus e agora Será que vai vir o meu que vem? Porque já foi maravilhoso O Wicked E o que será que vem depois? Eu nunca tinha ido no Teatro Renault Eu não vi o Rei Leão lá Que foi a última peça que teve Da Broadway lá Antes teve afamilhadas também Não vi Muito triste Mas eu era mais nova E acho que eu nem soube exatamente as datas Enfim Não fui Foi a primeira vez que eu fui lá Adorei a estrutura do teatro Achei muito bom A disposição dos lugares Tanto que eu falei Mesmo um lugar mais barato Dá pra você ver Numa boa Claro Vai ficar mais longe Você vai ver tão bem as pessoas E os detalhes Por exemplo Figurino Não vi detalhezinho de figurino Porque eu estava um pouco mais longe Mas a experiência foi maravilhosa E não estragou nada Ter ficado num lugar Mais pra trás E é isso gente Eu indico pra todo mundo O Wicked Pra quem não é de São Paulo Eu espero que a peça Possa ir pros outros lugares também Porque eu acho que todo mundo Tem que ter a oportunidade De assistir De ter a cultura ali Fácil E acessível Então eu espero que a peça Possa ir pros lugares Pelos lugares do Brasil E se não for Sei lá A câmera loucura desligou Mas eu vou tentar continuar o pensamento aqui Eu estava dizendo que eu espero que a peça vá pros outros estados do Brasil Pra que todo mundo tenha acesso a esse musical maravilhoso E se ela não for Que eles possam disponibilizar isso em DVD Ou de algum outro jeito Pra que todo mundo assista Então se vocês são de São Paulo Não esquece de ir ver Não perca essa oportunidade, tá? Porque vale muito a pena E se você não é Eu espero que você possa ter acesso também Bom, fiquem ligados no canal Se inscrevam se vocês não são inscritos Compartilhem o vídeo Dá um joinha E comenta aqui embaixo O que vocês acharam desse vídeo E se vocês querem que eu faça um outro vídeo Sobre a Elfaba Sobre ela ser a personagem principal De Oz Ou se vocês acham melhor Eu fazer um post no blog Eu acho que ele ser melhor no post E eu tive essa ideia agora Mas comentem aqui O que vocês acham também, tá bom? Beijo Até o próximo vídeo